Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki galera, continuar nossa campanha aqui de Europinha Universalis 4 aqui Provavelmente teremos que enfrentar uma fucking coalizão aqui, tá? Não vai ter gente Meu próximo tratado que vai cair vai ser qual? Ouriça em 36, dezembro de 36, estou colocando meus exércitos em posição Galera, sinceramente não acho que vai dar pra, pra de fato terminar, conseguir a conquista aqui Realmente acho que não vai dar, ok, é isso, eu já personalizo isso aqui Ah, vocês vão perder mais ainda Será? Se não seja ability E dá mais mercenários Pode ser Ah, pode ser, whatever Pode ser Ok, ah, deixa eu esperar mais um tique menção aqui Perfeito Meus cores estão acabando, tô com 26, eu preciso que isso aqui acabe também Por favor, acabado Assim que você acabar, daí eu consigo fazer meu próximo tratado de paz Perfeito Meu próximo tratado de paz é com você Isso aqui é, são rebeliões que provavelmente eu terei que lidar Ah, isso aqui vai até 46, está ok Tchau, passei bem Deixa eu ver com essas coisas Não quero ter que lidar com isso aqui Eu posso entregar pra vocês, maybe Ah, acho que você não pode fazer muita coisa Aumentar isso aqui e entregar Uau Tem bastante desenvolvimento militar Você Eu não consegui fazer cor, ok Você tá enfeito Tá fazendo si de você Você deixa eu fazer cor Entregar vocês pros jeans Vou fazer isso aqui, perfeito Você, vou fazer cor E entregar você Pra jeans ou lema Acho que jeans também Ok Tô faltando você Perfeito Deixa eu pegar Dois Regimentos aqui Dá um capete Seja aqui rapidinho Exército que estão chegando ainda Vou ter esse cara que chegar Isso aqui é o Super Fábio, certo? Ok A gente lida com aquilo ali Se eu dividir o Ennegan acabou Ruim Bem ruim A gente tava prevendo Que a gente ia ter que lidar com aquilo ali No momento Você vem pra cá E depois Inclusive tá com 75 O Ennegan É, eu tenho que retomar aquilo lá Se eu quiser Se eu quiser Fazer tratado de paz com eles Whatever Que merda Deixou a aliança A colisão Perfeito Era exatamente isso Que eu queria Que acontecesse Esse cara vai ficar fazendo isso Provavelmente Vamos ver aqui Pra vir Vamos retomar Aqui As caras estão retomando Isso aqui também Não é legal Nem sem a grana Sem essa entrega Sem isso aqui Ok Não Mas eu conto com a sua grana Eu prefiro fazer assim De novo Talvez não seja A melhor opção Você fazer isso Meu Deus Esse cara vai ser massacrado Esse cara vai ser massacrado Não existiu Agora eu vou pegar O céu É, eu vou ter que retomar Aqui vai ali Galera Eu não tenho muito Que eu posso fazer Legaliza, por favor Meu Deus Meu Deus do céu What the fuck Ok De route Isso aqui é É uma É uma péssima Um péssimo tratado de paz Talvez isso aqui E grana Seja melhor Vai me dar Uma expansão agressiva De 20 cents Uma overextension Pertão Estou falando Expansão agressiva toda hora Mas na verdade É overextension Eu preciso que Alguns cores aqui Terminem Para que eu consiga Fazer paz de novo Conseguem se posicionar Estou em março De 36 Talvez eu tenho que declarar A guerra aqui Antes da hora Antes do que Eu realmente gostaria De declarar Exorias Galera Eu preciso que isso aqui caia Eu realmente preciso que isso aqui caia Eu realmente preciso que isso aqui caia Ahn Eu não quero ficar lidando com rebeliões Com suas rebeliões Você se vira Acabou Perfeito Pra cá e pra cá E você Então faz Que me pega esse cara Quares terminados Tem 60% agora Não estou com Não estou com Call for pizza 60% Significa que eu posso Fazer paz com esse cara Ok Vamos fazer E Aumentar aqui E por enquanto é isso E agora Talvez eu consiga Fazer Fun extension Nesse cara Perfeito Isso aqui me dá Mais 30% De overextension Estou com 86% Eu tenho que esperar um pouco Tá Deixa eu desabilitar Alguns editos aqui Que a gente sempre esquece Galera Pelo menos eu Sempre esqueço Aqui E aqui Perfeito Fazer mais grana Assim Certo Opa Esse rebelde Aqui Eu deveria pegar Isso aqui E esse cara Que eu vou passar Para mim Imediatamente Eu deveria pegar Tudo Em Em Território Só que isso significa Uma colisão militar Não tão grande Assim na verdade Talvez pegar Os principais Não posso pegar Isso aqui Sério O Goa Me parece Uma boa Eu teria que pegar Isso aqui Também Deixa eu tirar Isso aqui 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 É muito forte Então definitivamente Eu quero Não Mas eu preciso Pegar essa grana Galera Eu realmente Preciso pegar Essa grana É melhor eu pegar Menos território Mais grana Ah que pena Eu tenho que fazer Essa volta toda Ah vou clicar Aqui também Eu não quero perder Você também Você também saiu Da colisão militar Perfeito Perfeito Inclusive Vou empregar Mais um cara Na tirana Missão E melhorar A relação Com os caras Que estão Na colisão militar Comigo Comigo Isso aqui É um lugar bem melhor Para atacar Sério Eu tenho que fazer Essa volta Aqui toda Ok Peguei All there Destruído com sucesso O custo de ativaria Mais caro Sabe 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 Então Por que Agora Você se entrega Isso aqui Vai me dar 70 de over extension Holy cow Tá É 70 de over extension Mas grande parte Eu posso Ligar Para os meus Vassalos Deixa eu lidar Com aquela Rebellion Olha logo O tratado Que você Tá Para acabar Ok Guerra Com T-Hult Cindy Deixa eu só Olhar uma coisa Galera Isso aqui Vai me dar 12 de over extension Na verdade É bem pouco Isso é bom E eu posso Pedir para que ele Tire um monte De cores Aqui de mentos Que vai me dar 8 De prestígio Talvez eu possa Clicar É Na verdade Não posso Vai ter que ser Isso Vai me dar 8 de prestígio É isso Mais algum Tocade 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 em você Pondiab Maybe Tocade em você Perfeito Você vai me dar 30 Então isso aqui Já dá 38 Isso aqui já me deixa Acima de 100 Ok Isso aqui vai acabar Eu vou esperar Eu vou esperar Isso aqui acabar Interessante que fosse Que isso aqui Acabasse Galda Ok Vem se posicionar Aqui Não vai dar Tempo desse cara Tomar aqui Forte Eu espero E eu garantindo Esse forte Aqui Spy Master Morreu Sai do cara Deu reputação Diplomática Vou sempre Pro Glacios Perfeito 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 Legal Galera Legal Cores ficando prontos Você vai ficar pronto Em 36 Dezembro de 36 Ok Ah Eu vou Eu vou fazer isso aqui Ah agora você não aceita Obviamente agora você não aceita Eu preciso que esse forte Caio Você reconstruiu seu exército Eu tenho tratado com esse cara Que acabou Ah Ok Se entrega vai Quer saber Vou pegar todos os fortes De uma vez Mais um Não Tchau Galera Eu preciso declarar Essa guerra aqui Contra a Uriça Vai Na verdade eu preciso Dos meus diplomatas Porque eu preciso Passar um monte De territórios Para os meus vassalos Eu realmente preciso Passar territórios Para os meus vassalos Mas para isso Eu preciso finalizar Todas as guerras Isso significa Uma expansão Agressiva gigantesca E eu preciso declarar A guerra em Uriça Antes que ele entre Na colisão Ok Causbele Perfeito Ok Já dá para fazer Você Ok Perfeito Thank you Você Ok Perfeito Deixa eu gastar mais 20 pontos Aqui E você Placate Você Tem débito Não Alguém aqui tem débito Você tem 40 de débito Você tem 26 Ok Thank you Thank you Minha abrir Deve estar lá em cima Olha só 153 Muito 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 Eu não consigo lidar Com isso Seria impossível Então o que eu vou fazer É entregar esses territórios Aqui Para Carnatic Principalmente esses territórios Aqui Vou fazer isso Agora Carnatic Grand Province Essa província Aqui Chagada Pera Você tem Core Aqui É isso Mesmo Você tem Core Aqui Maravilhoso Grand Province Isso aqui Perfeito Grand Province Isso aqui É Ginja Perfeito E Essas duas Aqui Também Eu preciso Deve ter Que pegar Grand Province Sida Grand Province Esse lugar Aqui Eu ainda tenho Toda essa região Aqui Para fazer Core Você tem Core Aqui Não Aqui Você Tem Core Em lugar Nenhum Isso aqui É esse Território Aqui Sinceramente Não sei Se dá Para segurar Toda essa Over Extension Não colocar Pérsia Poderia mandar Um insulto Espera um dia O cara O cara 116 Ainda 116 Mas Isso Tudo que poderia me dar Over Extension Acabou Eu tenho Mais Menos Sete Né Eu vou ter Que entregar Alguns Lugares Não tem Muito Que eu Posso Fazer Isso Aqui Já Tá Feito Core Certo De fato Está Vou entregar Isso aqui E Goa Para Amandegar E é isso Xau Goa Talvez Quanto que Xau Me dá 12 7 Exatamente O 7 Aqui Agora Será Que é 107 Virgula Que Né 107 Virgula Que Mas Como Eu já Tenho Coisas Aqui Com 90 É Whatever Vendegar Grand Province Te Virei É Isso É Isso O resto Eu vou fazer Cor Pronto Pronto Resolvido Sei que não foi tão rápido Mas Foi a melhor forma Que eu Consegui Não é tão ruim Eu entregar Essas coisas Para esses caras Deveria ter deletado Esses fortes Mas Whatever Acho que eles vão Conseguir Eu não quero aumentar Autonomia Aqui Tanto faz Tanto faz Aqui eu posso aumentar também Tanto faz Eu não quero lidar com isso Aqui Lugares Aqui No Unrest Também Uau Isso aqui tem 20 Mesmo 100% Uau Lugares Aqui tão feios Ok 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 Agora É hora de declarar Guerra A oriça Mas Eu vou fazer isso Vou fazer isso Galera No próximo episódio Inclusive Esses caras Estão mal posicionados Deixa eu ver Alguma coisa Capital fort Não dá para esquivar De nada Aqui não Você Level 2 Você Vai ser Level 2 Não Level 1 Level 1 Mas Vai ser um Porre Derrubar Essas caras Ser aliado De quem Vai vir na guerra A santa Que pura A santa Mas eu devia Declarar guerra Em U Agora Declarar guerra Em U Ah Por isso Porque você Garante U Ok Na verdade Eu vou declarar Em U Isso é o primeiro Depois eu declaro Em U E vai ser isso Significa lidar Com Can Com Can E é isso Mas Agora Esses caras São o nosso objetivo Galera Não sei se vai dar tempo Não sei Tem um monte de paz Para a gente quebrar Para que as coisas funcionem Eu sinceramente Não sei se vai dar tempo Mas a gente está tentando Fielmente A gente está tentando E lembrando Que Na pior das hipóteses Eu vou soltar Um monte de vassalos E vai ser isso Meu nome é Oaka Que lembra Até mais Tchau Tchau